As pessoas vivem me perguntando, quais são as melhores marcas para o steel frame? Qual o produto que eu uso assim, assim, assado? Pois é, eu estou aqui no centro de pesquisa da Sangoban e Capivari, pronta para mostrar para vocês os melhores produtos que vocês vão encontrar no mercado para a sua obra de drywall e de steel frame. O que é legal? A Sangoban é uma empresa que é dona de várias marcas. E aí eles reuniram as melhores marcas para a construção a seco e fizeram um pequeno centro de exposição. Então eu vou mostrar para você todos os produtos que você pode usar, que são ideais para a sua obra, você quer construir em drywall steel frame, viu? Então, vamos começar por esse bichinho aqui, que é muito fofinho, que várias pessoas conhecem. É a marquinha da Quartzolite. A Quartzolite tem várias texturas, o que eu acho incrível, além de pinturas para as áreas internas, que podem ser utilizadas tanto na parede, no teto dessa casa, ou na fachada também, viu? Aqui, ó. Toque fino, premium, fachada, viu só? Além disso, eles têm toda a parte de argamassa e rejuntes. Lembrando, no steel frame a gente tem que usar a C3 para cima, viu? E rejuntes sempre flexível. E você vê que tem todas as cores bacaninhas. Quando a gente vem para a galera da Brasilite, gente, eu amo esse bichinho. Eles têm todas as soluções de telha, com esse telhado Shingle americano, que eu amo de paixão, ou a Grave Color, que é um metálico, que tem esses minérios aqui, esses grânulos, e as telhas de fibra-cimento, que no meu ponto de vista, é o melhor custo-benefício que a gente tem. Falando em Brasilite também, a gente tem os sistemas de cimentícia, de fachada, super famosos dele, além do sistema de piso, essas placas de piso para construção a seco. Continuando, a gente tem o quê? A placo. A placa a gente usa todas as placas de gesso para o nosso ambiente interno. Então você tem esses daqui perfurados, que são acústicos, e ficam lindos de morrer. Vocês têm as placas especiais. Essa, por exemplo, a Habito, que está aqui no meio, ela aguenta até 100 quilos por ponto no parafuso. Tem pequenos mostruários de drywall. Ah, esse aqui eu acho que eu vou fazer até para o estúdio da dama. E a nossa Glass Rock X, a famosa placa para fachadas. Continuando, a gente vem para a nossa parte de desempenho termoacústico, que é com o pessoal da Isover. Todas as lãs de vidro que a gente utiliza nas paredes, no forro, e até mesmo na cobertura. Aqui, ó, esse aqui é muito para cobertura que a gente tem. É muito importante a gente focar. E a linha de acústica com design mais personalizado, que tem essas madeirinhas, que está super na moda, né, gente? A gente colocar na parede, no teto. E todas essas madeiras perfuradas ou ranhuradas também eles têm, além das espumas, que fica tipo isso. Maravilhoso, né? Fala sério. Eu amo de paixão. Eles chamam de nuvem acústica. Você que trabalha em escritório, isso faz toda a diferença. Eu amo de paixão.